É mega queima de mostruário aqui na Doma Comfort, é a loja inteirinha queimando todo o mostruário pra você cliente Shop Tour e nós vamos começar de promoção aqui ó, esse colchão que o Danilo tá mostrando pra nós é colchão mais o box casal Memory Fun R$ 999,00 a vista ou 12 parcelinhas de R$ 99,90 Se você quiser a opção do colchão mais o box baú de pistão, levanta, otimizando espaço aí pra você R$ 1.299,00 tá? Esse sofá lilás aqui que o Danilo tá mostrando pra você agora ó, sofá 4 lugares, sofá Morgana 4 lugares Retrato reclinável, desconto de 40% pra você gente, é mega queima mesmo Ele custava R$ 2.399,00, agora ele custa R$ 1.399,00 ou 12 parcelinhas de R$ 139,90 pra você Dan, vem aqui ó, vamos mostrar aqui finalizando com esse aqui, eu adorei esse sofá, belíssimo Esse sofá de 3 lugares, modulado, o desconto também de 40% tá? Ele custava R$ 1.690,00, agora ele tá custando R$ 999,00 a vista ou 12 parcelinhas de R$ 99,90 pra você Endereço é aqui na Antônio de Souza 74, telefone pra mais informações 4962-7676 Estou falando de Doma Comfort, é a loja inteirinha que manda o mostruário pra você Cliente Shop Tour, vem pra cá 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 Cliente Shop Tour, vem pra cá